É uma silveira atrás da outra É que nem me disse, eu compro a sua boca Tá bom que eu aceitei Vamos pular a parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade Foi mais, não é mais Na minha notificação preferida Já foi mais, não é mais Amiga, cê tava bem massa Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bem massa Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Então vem cá Faz daquele jeito Faz da cama a balança Quando eu beijar minha boca Eu fecho as noites E deixa o amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau